Vocês acham que eu ia mesmo torcer pra Mbappé, um cara que arruma a maior confusão com Neymar, com Messi, com todo mundo no Paris Saint-Germain, um cara se crê dono do time? Além do mais, ele já foi campeão do mundo em 2018, né? Imagina esse cara sendo campeão do mundo também em 2022. O ego ia inflar, né? Portanto, achei foi bom. Bom mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que todos estejam passando um grande dia. Depois de ter passado o sábado aí, sem postar vídeo, né, galera? Afinal de contas, na última sexta-feira foram 12 horas direto de live. Antes de mais nada, agradecer a você, agradecer ao Luna, o Will, o Caxangá e ao Monte por essa parceria na super live das eleições do esporte. Foi bom demais, galera. Muitas pessoas começaram a me seguir no Twitter, muitas pessoas começaram a me seguir também no Instagram. A todos, muito bem-vindos. E, claro, mesmo ontem, olha só, mesmo ontem, o canal sem postar vídeo nenhum, 102 novas pessoas começaram a seguir aqui o Nerd Rubro Negro no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, galera, eu sei, tá? Eu sei que os argentinos, alguns, né? Não são todos, né, pessoal? Mas, ó, talvez a maioria lá dos argentinos, dos torcedores argentinos, fazem essas palhaçadas com os brasileiros, né? Chamando os brasileiros de macaco e tal. Cara, eu entendo tudo isso, tá? Mas eu, por andar fora do Brasil há muito tempo, visitando outros países, eu também conheci muitos argentinos. E, ó, aqui pra nós, tudo gente boa, cara. Eu não sei se é porque fora da Argentina a galera se modifica e fica legal, né? Afinal de contas, todos temos aquele sentimento de vivemos fora do nosso país, somos todos amigos, uma comunidade de imigrantes no mundo, pode ser. Ou então, realmente, aquelas pessoas que ficam lá nos estádios, na Argentina, principalmente na Libertadores da América, são um bando de idiotas que não tem o que fazer. E a FIFA, a FIFA realmente deve tomar uma posição forte. Não só a FIFA, a Comebol também, tá? Sobre esses gestos que a torcida da Argentina faz perante os brasileiros, principalmente focado nos brasileiros, quando tem uma Libertadores da América, ou até mesmo clássicos, jogos, né, entre Brasil e Argentina de seleções, tá? Mas aqui pra nós, Messi tinha que ser campeão do mundo, né, pessoal? Tinha que ser, pra coroar a sua carreira. Eu mesmo estava torcendo pela Argentina, tá? Não pela Argentina em si, o país argentino, e se por Messi. Messi é um grande jogador de futebol, galera. Talvez um dos melhores de todos os tempos. Muitas vezes, eu falei aqui que preferiria, no meu time, um Cristiano Ronaldo, e continuo com essa afirmação, porque o Cristiano Ronaldo, pra mim, é muito mais máquina, muito mais jogador, muito mais força. Messi é muito formiguinha, tal. Ele vai pelos cantos, dribla, tem bom passe, mas Messi é craque também, né? Apesar de eu ter dito muitas vezes que o Cristiano Ronaldo, pra mim, seria melhor no meu time do que o Messi, por uma questão pessoal minha também, vivi em Portugal há muitos anos, né? A afeição pelo Cristiano é diferente, afinal de contas, eu vi o Cristiano surgindo no Sporting Clube de Portugal, sendo vendido por Manchester, é diferente, tá? Mas eu tenho que admitir que o Messi é um baita jogador de futebol, né, galera? Desculpa. Várias vezes campeão do mundo, não só pelo Barcelona, e agora pela Argentina também, não é? Várias vezes o melhor jogador do mundo, várias vezes campeão da Champions, tudo bem que possivelmente alguns títulos ali empurraram, né? O Barcelona com a... Assim, a mãe UEFA, vem aqui pra nós, tá? Mas, pô, o último título da Argentina tinha sido em 86, há mais de 30 anos, já era a hora da seleção argentina ganhar um título mundial novamente, né, galera? E já que não foi o Brasil, que sejam aí os irmãos sul-americanos, os argentinos, porque é muito melhor você ver uma Argentina tricampeão do que uma França. Imagina só, França foi campeão em 2018, sendo campeão em 2022, vai com tudo pra um tetracampeonato em 2026, galera, ameaçando aí o Brasil, né? Brasil esse que não vem muito bem das pernas nos últimos anos, tá? Se a França tivesse sido campeã hoje, iria pro seu tricampeonato, muito forte, iria pra 2026, para um tetracampeonato, e se o Brasil ficasse a ver navios como foi em 2018 e 2022, como é que ia ser para 2030? Se a França fosse campeão em 2030, também empataria com o Brasil em títulos, seria pentacampeão. Claro, seria muito difícil a França ganhar quatro, cinco títulos seguidos, né? Ganhou 2018, ganharia em 2022, aí ganharia em 2026, pra ganhar 2030 e empatar com o Brasil seria realmente algo impossível, praticamente, mas no futebol, a gente nunca sabe, né? E foi bom também, pra baixar um pouco, ó, a bola da seleção francesa, né? Se eu fosse ter que escolher entre uma seleção sul-americana e uma seleção europeia, as duas seleções com dois títulos, uma delas ser tricampeão primeiro, eu não ia pensar duas vezes em escolher a seleção sul-americana, né? Podia ser Paraguai, Uruguai, Argentino, o que for, eu ia pelo lado sul-americano, né, galera? Por mais que a gente tenha essa rivalidade continental, mas não, galera, não. Entendesse? Entre argentinos e franceses, eu prefiro ficar do lado dos argentinos, tá? Pelo menos eu entendo o que eles falam. O francês eu não entendo bem, né? Aliás, eu não entendo nada. Enfim, parabéns, Argentina, campeã do mundo. França essa que no primeiro tempo, cara, não fez perigo nenhum, nenhum, ao goleiro da Argentina, não foi nenhuma vez com perigo mesmo de gol a barra da Argentina. A Argentina humilhou a França no primeiro tempo, 2x0, com vaga pra 3, talvez. merecido, né, galera? E Messi, sem dúvida nenhuma, será o melhor jogador desta Copa do Mundo, tá? E vai aí levar mais uma bota de ouro. Eu acho que na Copa do Mundo não é bola de ouro, né? É bota de ouro, né? É bota de ouro pro art... Não, bota de ouro é pro artilheiro, se não me engano, né? Depois tem a luva de ouro pro melhor goleiro. Aí eu não sei se na Copa... Sinceramente, eu não lembro se na Copa o cara leva uma bola de ouro também. Não lembro, tá? Mas muito possivelmente, eu não sei agora quantos gols o Messi tem. Fez um hoje, né? No primeiro tempo tinha feito um gol com outro... Enfim, não sei. Não lembro. Não lembro realmente quantos gols o Messi fez nessa Copa. Mas deve ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Geralmente, a seleção que vence elege o melhor jogador, né? Enfim. Nessa Copa também teve uma grande surpresa a seleção do Marrocos. Pra mim, essa geração marroquina vai muito forte. Muito forte mesmo pra Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá em 2026. Eu estarei lá, se Deus quiser, né? Então teremos a seleção marroquina muito forte. E a FIFA também anunciou que em 2023 teremos o campeonato Mundial de Clubes no Marrocos, né? E tudo indica que a FIFA tá estudando que de 4 em 4 anos teremos um Mundial de Clubes com 32 times. Eu fico assim pensando, qual é o seu critério da FIFA em levar 32 times de 4 em 4 anos pro Mundial de Clubes? Como será isso? Quero saber, né? Vai que o meu esporte pinta no Mundial de Clubes, hein? Imagina. O garoto seria do caralho. Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e parabéns aos hermanitos argentinos. Graças a todos. Tchau, galera. Como seria galera em espanhol? Já não me acordo, não sei. Já não me... Bem, tchau. Saludos. Tchau. Vem aí a Copa do Nordeste 2023, o maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte.